Estando ali, bem ao lado dos sofisticados equipamentos, não tem quem resista à curiosidade de dar uma espiadela e observar de forma bem mais próxima os detalhes da Lua, de uma estrela ou até mesmo os anéis de Saturno. E justamente por irradiar tanto fascínio quando o assunto é sobre outros mundos, é que um grupo de pessoas, estudantes e não estudantes, do Instituto Federal criaram o GAB, Grupo de Astronomos Amadores de Barretos. Tendo como símbolo do grupo a figura de Galileu Galilei, os primeiros membros do clube esperam contar com a adesão de outros apaixonados pelo tema. E a iniciativa de criar o grupo e propagar as descobertas visando integrar novos membros foi comentada pelo professor de Física do Instituto Federal, Ailson Vasconcelos. Isso já tem um certo tempo que alguns servidores, alguns alunos do próprio Instituto têm interesse e outras pessoas da comunidade que começaram a agregar em alguns eventos de observação mesmo do céu. E aí a gente resolveu criar o grupo para que a gente possa realizar mais eventos como este, eventos de observação do céu, da Lua, enfim. Apaixonado por astronomia, o Wallace Kimaruco, que é aluno do curso de Fundamentos da Astronomia, integrou ao grupo que hoje forma o GAB e trouxe seu equipamento pessoal para apreciar o espaço e dividir seus conhecimentos com os demais interessados sobre o tema e sobre o equipamento. Foi uma feliz ideia do professor Ailson, aos alunos também, aos amantes da astronomia, né, da nossa cidade, em reunir aqui e começar a divulgar a astronomia. Eu tenho um telescópio neutuniano, é um telescópio defletor, ele é através de espelhos, captado a imagem, né, e traz até objetiva. Não como uma luneta, normalmente, ou como um binóculo, como a gente vê. Ele é um pouco mais sofisticado, mas ele é análogo, ele não é mecânico. Aqui o curso tem um eletrônico, onde ele localiza automaticamente, conforme se programa o telescópio, o aço que a gente está procurando e compensa a rotação da Terra. O meu aqui é tudo no manual. Não é precário, é um bom telescópio e dá para trabalhar legal. Até para explicar para o público que não tem o conhecimento profundo do assunto, Maruco, de repente, para se observar a Lua com essa máquina sua. Uma aproximação de quantas vezes se comparar do olho nuvo? Aqui você vai trocando lentes, né. Eu, por exemplo, agora estou com uma lente de 20x, são 20 vezes. Cada x é uma vez, né, no caso 20 vezes, 20x. É o que eu estou usando aqui agora. Existiria uma possibilidade de até quantos? Ah, no meu até 150 vezes. Aí eu já vou conseguir ver com nitidez Saturno, Júpiter. Inclusive, eu vejo os anéis de Saturno, que é uma coisa maravilhosa. Quando a gente vê a primeira vez, é um impacto maravilhoso. Faz parte do seu cotidiano, de repente, observar aí o planeta? Ah, com certeza, fazia. Agora, com os amigos, ficou muito mais fácil, né. E agora, com os amigos, ficou muito mais fácil, né.